MÚSICA 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 onde devemos ter o tempo de refletir à a fragilidade e à a fierté da vida. Reflexão também sobre a necessidade de bem utilizando os dias que estão no meio, para construir um ambiente e uma sociedade onde devemos viver. Hoje em dia, é o momento que faz-se nos pequenos guarda-dia, desde que faz-se nos perguntas sobre o que faz-se nos faz-se nos 12 anos, como nós temos construído o país. Que diz-nos, haïtiens? É um povo que é resiliente. Ou mesmo, resiliente, não diz respeito, resignação. Não diz respeito, não diz respeito. Que diz-nos? Que diz-nos? Que diz-nos, que diz-nos, A norma sismica e a norma antichronica de uma construção. Isso é um tipo de fichinha. Mas isso é garantir a construção para resistir a todos os catástrofes. Isso é um catástrofes vivantes para o que mesmo. Mas isso é um tremblemento que destruiu a moral da sociedade. Mas isso é um mundo que disse que não tinha tudo. Que pensam que ele deveria criar um presidente, fazer tentativa de assassinar o primeiro-ministro, e ganhar seus velhos e seus cidadãos que passam em um caminhonete sem razão. Que pensam que ele deveria criar um caminhonete sem razão. Mas nós decidimos suspender a violência. Não podemos escolher para viver e comportarmos nossos velhos e cristianos. Mas isso é um caminhonete sem razão para vir. Que não é eleição democrática? Que faz um dia para que o Parlamento funcional? Que faz um dia para que? Que faz um dia para que? Que faz um dia para que, para que ele tenha um dia para que ele? Se você quiser, 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 se você quiser. Mas situação é uma situação que você quer dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. 12 janvier foi um bom momento para nós vamos fazer a equipe. Que coté nós vamos fazer a equipe? Não é o momento para continuar a equipe, uma batalha lente contra o outro. Servir à violência contra o outro. Se você quiser, eu vou fazer a equipe para a equipe. Porque sem a equipe, nós vamos fazer a equipe de economia. Sem a equipe, nós vamos fazer a equipe de decisão democrática. Sem a equipe, o BAPCA já fez a equipe. Sem a equipe, o BAPCA já fez a equipe que investe na PIA, que crêam um poder de escolher. Sem a equipe, o BAPCA já fez a equipe. Sem a equipe, o BAPCA já fez a equipe normal em toda a equipe. Sem a equipe, o BAPCA já fez a equipe de funcionar na equipe. E aí, o que a gente vai fazer? 3 anos. Não é o Estado que organiza tudo isso. Não é o Estado que organiza tudo isso. São os cidadãos que pedem iniciativas. O Ministério da Educação Nacional, a companhia, que podem ter licenciado em Estado. Instaleça a informação. Isso permite passar por militações para o mundo. Estes dirigidos à escola, bem ou menos, nas boas condições, para reunir uma boa escola, ou pela Caio. Existe o Ministério da Educação Nacional e da Formação Internacional, com tudo o nome, para envorçar tanto o nível dos ensinantes, da GDL e da União, a grande convivência dos enjeux relativos aos riscos, aos catástrofes, e aos efeitos. E esses dois todos os alianos que os alianos, os cidadãos, os bens, os bens, os bens ou a luares, que os no alianos, que todos os alianos que como um dos de se comportar, se proteger e proteger a vida dos outros. Educação, sem exclusão, permitirá melhorar nossa maitrise dos riscos, e a preparação para uma construção eficaz, e um desenvolvimento rápido após o desafio. É a razão por que o governo do nosso futuro é a razão para apoiar as comunidades no desejo de ver as portas das escolas ouvertes em todo o território. O Estado trabalha atualmente para estabelecer a continuidade em todo o território nacional. O Estado tem obrigação com os cidadãos. O Estado trabalha , o Estado trabalha com os cidadãos. O Estado trabalha com os cidadãos, e outros trabalhos que isso nos nossos cidadãos. A primeira coisa é que o povo chapa, toda a organização, que trabalha e jovem, para ajudar os dos alunos. O governo do governo, hoje a gente que fez o 12 de julho de hoje. Foi um jogo especial, um jogo de todos os escoles, de todas as administrências e de todas as empresas. Todos os cumprimentos têm uma situação sobre as catástrofes naturais em geral e sobre o movimento de lourdes em base à base. Por isso, todos os cumprimentos têm um poder de todos os que têm um poder de uma qualidade de segurança. Cabeça, não é a ciência! Cabeça, não é o trabalho! Se tiver ainda uma chance de agir no jean andinum trabalho. O jean e a ciência... ...que acho eu que estão nascidos assim... ...mais chaves, não é o dinheiro! Não é queira o juso lá no mundo que a gente trabalhado! Se tiver ainda queira o jean e o trabalho, não é queira a gente a gente! Não é queira a gente! Não é queira o trabalho, mas queira a gente de droga mesmo! Eu estou aqui no rio, Michel! A campanha é de futebol com a gente! Porque isso é chamele, Michel Yé. E nós vamos dizer que eu quero agradecer. Não há alguém que não pode falar, que não pode falar para nós. Que é isso que nós fazemos aqui? Nós viremos lá, o que fazemos aqui? É chamele, é chamele. Vamos ao mundo. Vamos ao chamele. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O céu azul e s'éclare o domenio O prédio atende, onde as ombres do soito O goleiro, a lance, a lente, o chão Tu es tout puissant, que tu es grand De tout mon âme, alors c'est l'air de chant Tu es tout puissant, que tu es grand Nous voulons remercier Père Jean-Louis Baptiste